Bateu uma larica e decidi fazer um salmão feito de planta. Isso mesmo, um peixe vegano. Pode chorar nos comentários. O veganismo passou de todos os limites. Como substituto eu vou usar o tofu, que além de ser proteico e mais saudável, ainda é mais barato que o salmão. Fiz pequenos cortes para a marinada penetrar, além de lembrar mais a textura de peixe. Para a marinada vamos usar alga nori, que vai deixar tudo com gostinho de mar. Todos os ingredientes usados vão estar aqui na descrição. O pulo do gato é bater uma beterraba picada com uma xícara de água. Isso que vai dar essa cor rosinha. Deixa marinar por pelo menos uma hora e está pronto para grelhar de todos os lados. Sabia que o salmão que você encontra nos mercados são coloridos artificialmente? Por mais que vendam como algo natural, vale pesquisar como são criados hoje em dia. Você vai se chocar. Estamos em Green Friday e Larica Vegana. Somente essa semana garanta nossos e-books e o nosso curso Cozinha Vegana Intuitiva com 70% de desconto. Use o cupom GREENFRIDAY, o link está na bio. Comi congurrã e maionese vegana. O peixe não fez falta nenhuma.